E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de 4K 4. Bom, a gente vai estar iniciando essa missão aqui do longe, nos bora lá. Estou pronto para mais. E o Senhor disse, quem devo enviar? E respondeste, dizendo, cá estou, me envie. Sua devoção me agrada bastante, mas agrada ainda mais o Senhor. Outra ovelha perdida foi localizada. Sabe o que fazer. Encontre-a, siga, pegue os diamantes e traga de volta. Da boca de bebês, você obteve força para silenciar o inimigo e se tornar a vingança. Que versículo é esse? A palavra de Deus nem sempre vem na forma de salmo ou versículos. Aonde ele foi? Um preço alto. Ok, então. 300 metros. Chega ao ponto estratégico. Bom, acho que a gente não vai pros malaias agora. Vamos lá. Poder. Conseguir de buzzer é fácil Conseguir de buzzer é fácil Não morreu Ah tá, agora eu tenho que sair aqui ao corpo Deixa eu descer aqui antes que eu morra Não morreu Não morreu Eu vou te dar uma criação! Eu vou te dar uma criação! Ele está me deixando, e isso é o meu alge. Eu vou te dar uma criação! Meu deus, não morre. Agora deu. Engastei todas as minhas seringas, meu. Morte a toda a sua família! Eles destruíram o meu buzzer, né? Maldito. Eles destruíram o meu buzzer, né? Maldito. O电���ug Nérie Borden Persegue aquele filho da puta. depth! �rofon05 Pega Those! E Väylah, ab um GUY zu вверх. Bão, basicamente. Granada! Se proteja. coxreram Como eu sei. Ah,лин Einar confolito. Maldito! capacete A gente trembla O que é isso? 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 O que é isso?